Um homem de 26 anos, ele foi preso no bairro Bela Vista, em Iapu. Com ele a polícia encontrou arma, maconha e cocaína. Agora sim a Gisele Ferreira tá ok pra falar comigo sobre essa ocorrência, Gisele, por favor. Oi Nico, isto mesmo. O homem saiu deste bairro, Bela Vista, no município de Iapu, em direção a Ipatinga. Informações deram conta de que ele estaria vindo para Ipatinga para buscar drogas. Então foi feito um cerco policial na BR-458, ele acabou sendo abordado e durante as buscas foi encontrado com ele uma porção de cocaína. Na casa do homem, a polícia militar apreendeu muita coisa, viu? Olha só, um revólver calibre .38, três munições intactas do mesmo calibre, dois tabletes de maconha, duas porções da mesma substância, duas porções de cocaína, três balanças de precisão, dois celulares, diversas embalagens para endolar aí, né, os entorpecentes, uma motocicleta que também foi removida ao pátio credenciado. Olha só Nico, o homem é da cidade de São Paulo e confessou ter envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Nico? É, obrigado Gisele por sua informação. A gente vê ali a quantidade de coisa que foi apreendida, né? O Bebiano vai tirar ali, ó. O que é que é que é revólver esquisito aquele lá, Bebiano? Hã? Ah, é um revólver. É, só tá um pouquinho mais antigo, né, mas isso mata do mesmo jeito. Olha lá. Obrigado Gisele, né? É, muita gente envolvida com essas coisas erradas, né gente? É, a gente só lamenta. É.